E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays, e galera, estamos de volta aqui com Assassin's Creed Origins, estamos aí com o nosso Bayek fodão, arrebentador aí de todo mundo, e a gente vai continuar aqui o modo história, agora a gente vai focar nas missões principais apenas do jogo, ok? As missões secundárias eu farei off, para dar uma upada aí e curtir o jogo, as que eu achar interessante eu trarei no canal, mas vamos focar na história principal do jogo, para a gente chegar aí no final aqui no canal, beleza? A gente vai fazer então a sequência aqui da missão principal, que é o falso profeta, o falso oráculo, encontre e mate Medunamun, você alcançou o nível do Medunamun, ok? Objetivo próximo? Como assim objetivo próximo? Comendo? Já achei o Medunamun? Tá bom, beleza, eu achei que ia ser, eu não lembro de ter parado, ah, é que eu me teletransportei para cá e caí, é verdade, ah, só para mostrar aqui, ó, eu fiz aqui algumas coisas que tem no jogo, ó, Covil de Ibex, eliminar animal, Covil de Iena, eliminar animal, a gente tem aqui, ó, Ferendas, saquear tesouros, Ponto de Halma, saquear tesouros, a gente tem vários locais aí que as missões não são muito missões, é só você chegar e matar, quem tiver para matar. E rapaz, tinha uma missão aqui, eu não vim. Beleza, mas é isso, tem vários, vários locais aí no mapa, né, que eu descobri, uns que a gente fez em missão, mas vários também que você só chega no lugar e mata o animal, pera, acabou, pega o recurso e vai embora, é rapidinho. E aqui a gente vai matar o Medunamun, então, vamos lá. Vamos entrar aqui na Surdina, que afinal a gente é um assassino experiente, matador, arrebentador de todo mundo, ó lá. O cara tá ali, vacilando, vai morrer, não vai? Lógico que vai, eu vou matar esse aqui primeiro. Ah, pro inferno. Ah, se ferrar. Beleza, matei esse trouxa já, vamos subir. Tá vacilando assim, eu mato mesmo, cara, tem que matar esses vacilão. Templo de Amon, a gente já veio aqui, né. Eu acho. Não, 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 não. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Posso jurar que tem alguma coisa aí? Não, não, não. Ninguém me viu, não. Pode sair. Vaza daqui. Vou ter que matar esse trouxa, véi. Ei, o que? Vai ter uma cabeça, idiota. Larga aí. Ok. Beleza. Vamos seguir. Vamos seguir aqui tranquilamente, suave, suavecito. Vamos ver onde está a Medunamun. Vamos dar uma olhada aqui com o Senu. Agora eu aprendi a usar o Senu corretamente. Aqui, modo pairar. Aí você consegue marcar aqui, ó, os inimigos trouxas, ó. Aquele cara ali tem couro, é isso? Nossa, sério mesmo? O Medunamun não tem guarda? Ou será que se eu for lá atacar ele, ele vai... Não tem guarda o cacete. Olha quanta gente aqui, ó. Ele anda com dois caras, lógico. Ali os caras estão vazando. E... só. Acho que foi. Certo, o Medunamun estava comendo, agora não está mais. Bicho brabo, hein? Vamos tentar matar um guarda dele. Não vai dar para matar a level 5 com tiro na cabeça, né? Acho que só vai... Só vou fazer merda. Poxa, eu ia matar esse cara aqui. Sempre tem um para vir atrapalhar, né? Olha lá, dois aliás, ó. Peraí, vamos procurar uma abertura melhor para matar o Medunamun. Ele vai entrar aqui, eu acho, hein? Não, 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 não! Não vai fugir! Droga! Quem está atirando? Ah, mas você está de brincadeira comigo. Ah, se ferrar! Nossa, o Medunamun não me viu. Esse idiota sempre tem uma causa. Mas o quê? Aqui, aqui! Que isso, gente? Não vai sair daqui com vida. Conte com isso. Ei, espera aí! O quê? Encarve, amigo. Temos que acompanhar. Meu Deus do céu! Jesus! Bem, não sei se já está seguro. Falou! Vou vazar aqui porque deu ruim, né? Eu queria tentar fazer uma coisa mais assassina, mas não... Agora, quanta gente tem ali? Isso é louco, velho. Vou matar esses dois aqui, ó. Vamos começar fazendo a limpa aqui, ó. Já foi faz tempo, mas não devo me descuidar. Ah, saco. Saco, morre! Morre! Quem está atirando? Ninguém! Tem ninguém, não. Caraca, velho. Quem me viu, velho? Peguei você! Ah, puto! Morre aí. Beleza. Ah, cacete de agulha! Nossa, olha a galera voltando de cavalo. Fudeu. É, tudo level 2, level 1. Dá pra matar facinho. Tá com medo de mim? Covarde! Quem que tá falando, velho? Ele morreu. Protejam uns aos outros. Que coisa nojenta! Sem surpresa. Ei! Mas o quê? Não é que deu certo, velho? Eu achei que não ia dar certo isso aqui, não. Nossa, velho. Que vacilo. Deu certo. Muito ridículo isso que eu fiz. Vamos lá. Tá fluindo. Isso é frustrante. Sinto que tem os elementos aqui, mas não consigo acertar tudo corretamente. Tá. Tenho certeza de que vai achar a solução, senhor. Não seja um bajulador tão patético. Quero matar aquele ali, ó. Preciso enterrar você logo. Conte comigo, irmão. Atrás de mim, Harry. Mandei uma relação de defesa. Vamos pra cima logo desses caras, velho. Cansei. Ai, meu Deus. Seus problemas vão acabar num instante. Ah, é? Então vai tomar flechada. Eu vou muito pra conseguir ser tão... Ah, se foder. Você vai pagar, cadáver. Ah, pro inferno. Você quer também? Então morre. Ah, se ferrar. Vou matar todo mundo, essa porra. Executar. Ah. Tomou tiro de flechada na cabeça, velho. Você é trouxa. Meduna no mundo, meus ovo. Mata esse, puto. Você, então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Bizarro, hein? O que é um menino? Ok. Medunamun executado. Carrega, carrega, carrega. Vai logo, mano. Opa. Foi quase. Ei, vamos lá. Mais uma. Tá bom. Um ano atrás. Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem. Isso. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu. Camo, vem cá. Fenzira. Uma caverna de hienas. De verdade? Sim. Ah, vai em frente. Você vai adorar. Acho que tem 16 hienas e elas são de dar medo. Bom, quer saber? Ah, eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei. Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? Ok. Leve que lua até a manada de Ibex. Você estará bem ao lado do faraó. Não é, Bayek? Você é o Medjai. Quando eu for Medjai, vou ficar ao lado do faraó. Medjai? Você é um medroso. Nunca vai ser um Medjai. Não é verdade. E a caverna das hienas? Cale-se. Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Genzira. O rebanho fica por aqui. Tá bom, vamos achar o... Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Com chifres enormes. Silêncio. Ok. Faça como eu. Vamos lá. Essa é a minha parte favorita. Se abaixa. Vão nos avistar, se não formos como a mão. Como a mão. Sim, papo. Nós somos os ocultos. Ah, não. Espantei eles. Relaxa. Está tranquilo, moleque. Vamos lá. Aproveite a jornada. Ah, o que é isso? Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Vê. Meus olhos. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dói. Vamos pegar a pele. Ok. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Pronto. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Hum. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a seno. Imagina. Eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem senus. Poderia. Se você queria ver o faraó bem de perto? Isso. E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai, sim. Papo, o que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Todo o povo. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, papo. Quero tanto ser medjai um dia. Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um medjai bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que... Ok. Estamos tendo um papo cabeça aí com o filho. Vamos lá. Vai empurrar ele na água. Tempestade vindo. Qual palavra que seu pai disse? Pula. Pula. Vai, mano. Ah, acredite. Você pode. Sim, eu posso. Então pula. Ah, volta aqui. Você não está pronto. Vou pular, papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda. Socorro. Eu, Chen Zirá. Eu, Chen Zirá. Corre para casa, para sua mãe. O Chen Zirá vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjai, baiek. Vai, agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Remo, faça o que eu disser, filho. Vai. Ô, moleque medroso. É filho do... Do baiek, mano. Medjai, baiek. Sim, eu sou o medjai aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha... Me dito que isso aí ia falar com ele. Confronte os soldados. Beleza. Quem é você para me dar ordens? Seu merda. Não temos tempo a perder com você. Calma aí, velho. É o louco, velho. Tomei um pau, velho. Caraca. Era para acontecer isso mesmo? Não deu nem tempo de revidar. Você é louco, tio. Beleza. Soldado grego. Acabou com a nossa raça. Bora, mano. Carrega aí, velho. Medo na mão. Não quis ser visto, senhor. Fiquei nas sombras. Falso oráculo. Agora a gente vai entender, então, mais do que aconteceu, né? Provavelmente, o filho dele deve ter sido capturado também, será? É. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje, Medjay. Obter acesso à câmara é de grande importância para nós. Todos os sacerdotes do templo se recusaram a nos ajudar. Talvez você esteja hesitante por lealdade a um arco. Eu pensei que eles só iam fazer algumas perguntas. Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do contrário. O que foi que eu fiz? Silêncio! Pronto, gente. Medo na mão, então, fodeu com a gente, hein? E aí, cara? O que será que você aprontou, velho? Olha lá. Olha o moleque ali. Medo na mão. Não deixe ninguém entrar. Kemu. Kemu! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo, eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como mediar, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora disso! Meus senhores! O faraó está desperto! Ele insiste em vir aqui. Rápido! Faraó. Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Caraca, mano! Os caras arrebentaram o meu... Papo! O Mediá aí. Eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem, filho. Bye! Não é? Papo! Posso pegar para você? Não! Remo! Não! Eles vão nos machucar! Remo! Eles... Remo! Que perda de tempo ridícula! Não! Remo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Acabou? Tempo! Fale! Eu não sei! Temos que ir agora! Vou arrancar o coração do garoto! Oh, oh, oh! Espera! Não! Ele não vai ter chance na outra vida! Não, não, não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo! O que é isso? Fale! Isso é loucura! A serpente! Considera isso a sua resposta! Não! Não! Remo! Remo! Não! 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 Você é louco, velho! Os caras armaram para ele e ele matou o próprio filho, mano! Pensamos que estava morto... Medo na mão... Você nem pôde salvar o próprio filho! Você não é ninguém! Báia de nada! Báia de ninguém! Ninguém! Aqui! O seu ninguém! Ninguém! Que o oculto te receba! O senhor do Duarte te espera! Ok! Maravilha, né? Aprendemos aí um pouquinho sobre a história! Então ele está numa vingança aí! Que os caras... Queriam... Acessar um tal de um templo! E ele tinha talvez uma resposta! E o filho dele acabou sendo morto por ele mesmo! Vamos ver o que os outros fizeram, né? Porque esse aí... Foi tenso, Medunamun! Bicho brabo! Tem mais três para matar, né? Vamos ver! Medunamun morto! Bom trabalho, meu amigo! E o senhor voltou! Trouxe alegria, Siwa! Melhor eu ir para Alexandria! Preciso ver a Aya! Alexandria! Não tenha tanta pressa! Siwa precisará do seu Medjay! E você é o protetor aqui! É um prazer ajudar! Venha me ver quando estiver pronto para partir! Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade! Ok! Show de bola aí! Relíquia do oráculo! Item de missão! O Ibis! Medunamun! Morto! Missão concluída! O falso oráculo! Passei para o level 8! Subiu de nível! Um ponto de habilidade! Dano e vida aumentados! Gamon ande ao seu lado! Segure para rastrear! Missões! Promessa de Bayek! E esse aqui! Quando quiser sair de Siwa! Fale com Epizefa! Bayek está pronto para continuar perseguindo a serpente! Os alvos! Agora o próximo é qual? Esse aqui! Medunamun! Foi instaurado como oráculo de Siwa! Por Pitol... 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 Lemeu! A gente vai matar a serpente então? A garça a gente já matou! Bayek atravessou o vaso do deserto egípcio! Egípcio Parainco Halar Rudjek! Na famosa pirâmide curvada de Seneferu! A morte de Rudjek, o primeiro homem assassinado por Bayek! Aparentemente fez com que... Uma maldição de Anubis caísse sobre as minas de Natrão! Ele supervisionava o templo de Amon! Mas seu verdadeiro interesse parecia ser a câmera sobre o templo! Ele brutalizava os aldeões em seus esforços para descobrir os segredos da câmera! Furioso, Bayek o matou! Show de bola! Vamos meter mais uma habilidadezinha aqui de arco! Gostei do arco, cara! Arco de Predador aprimorado! Controlar a flecha! Atire mais flecha! Arco de Caçador aprimorado! Vou pôr essa daqui, ó! Ah, é dois! Ah, vacilão! Precisa de dois! Nossa, vários precisa de dois! XP por abate de ferramenta! Nem sei o que é ferramenta! Compra de materiais! Bomba de fogo! Olha que da hora! Interessante! Não sei o que pôr não, mano! Portador de armas! Vamos pôr aqui para ter duas armas! Vamos pôr aí! Inventário! A gente tem um item aqui, ó! Uma esfera destinta com inscrição curiosa! A gente tem um papiro! Tem vários itenzinhos, pá! Pele de leopardo, de enner, de chip de bex, bico de ibs, casco de gazela, colar... Ah, isso aqui são os itens que dá para vender, né? Ah, tá! Entendi! Entendi! Bugiganga! Esse também tem uma parte de bugiganga para vender! Beleza! Vamos fazer o seguinte! Então a gente finaliza aqui esse episódio por aqui! Quando eu estiver pronto aqui para partir de Siwa, a gente vai falar com o Epizefa e continua daqui no próximo episódio! Valeu, pessoal! Até a próxima! Falou!